Fala galera, sou o Elivelto Alves, mais um videozinho começando aqui no canal, se você não é inscrito, se inscreva, comenta, compartilha, deixa o seu like e vamos trocar aquela ideia. Então galera, hoje eu estou fazendo um videozinho aqui de uma forma diferente, estou aqui fora do carro, geralmente eu gravo ali dentro do boletim mesmo, mas é porque está calor pra caramba aqui, o carro estava fechado agora há pouco ali, então está muito quente, eu resolvi gravar fora, então tive que vir aqui pra fora, estou segurando aqui a câmera com o suporte mesmo, mas vamos embora. Então galera, fazendo esse video aí pra mostrar pra vocês, o banco cara, do boletim, eu levei os bancos pra arrumar, tinha feito um videozinho que eu vou colocar pra vocês aqui no card aqui em cima, tinha levado eles pra arrumar, é o banquinho original do Gol, acredito eu, né, quando eu peguei o carro já estava com esses bancos, certo? E eu tinha levado pra arrumar, cara, faz mais de uns dois anos que eu estou com o golzinho e eu nunca consegui arrumar esses bancos, porque eu já tinha levado em alguns outros lugares e o pessoal falava que não tinha como arrumar, aí eu deixei de tentar arrumar e corri atrás pra comprar os bancos, também não conseguia achar os bancos que dava certo pra eles, o G5, o Recarra era muito caro também, como eu falo pra vocês no vídeo que eu coloquei aqui em cima, né, aí agora, dia 7 de setembro, cara, eu peguei e estava dando um rolê com o boletim e passei na frente de uma estofaria, o cara estava aberto ali, estava trabalhando, então eu parei lá pra trocar uma ideia com ele, pra mostrar, ver se ele tinha algum banco ali pro Gol Quadrado, e ele viu meus bancos e falou que dava pra arrumar e eu deixei ele lá pra arrumar então, então agora eu vou mostrar pra eles como que ficou, cara, eu nem acredito, cara, eu dei um rolezinho com o Gol, andando com o carro parece outro carro agora, por causa que o banco agora vai pra frente, vai pra trás, dá pra reclinar ele, eu consigo puxar o trilho, ficar na posição que eu quero e eu, desde que eu peguei o carro, ele estava com esses problemas nesses dois bancos da frente e não é uma coisa que não me incomodava, mas também não estava certo, né, cara, então agora eu consegui arrumar e eu vou mostrar pra vocês aqui agora, beleza? Então galera, estou aqui dentro do Goletinha já, pra mostrar pra vocês os bancos, certo? Já baixou um pouco o sol aqui, esperei passar um pouco, consegui entrar dentro do carro, agora está um pouco mais fresco, agora não está tão calor, tão quente aqui dentro, e nem aqui a temperatura, né, então eu vou mostrar pra vocês aqui o banco. Antes, cara, eu não consegui aqui fazer esse movimento de poder regular o banco pra frente aqui assim, um encosto, sabe? Ele não estava funcionando, estava quebrado, ele arrumou, então acho que agora ficou bom pra caramba, eu estou aqui na frente, quanto o motorista, quanto o passageiro, ó, os dois funcionando certinho agora, está tranquilo, agora está bom. Antes também eu não conseguia mostrar pra vocês aqui, ó, estava estragado a parte aqui, ó, de trazer o banco pra frente, ó. É ruim pra trazer porque eu estou sentado nele, mas, né, agora está de boa, está tranquilo. O passageiro também, agora, galera, é só puxar ele aqui, ó, já vem, está tranquilo. E a parte de movimentar o banco pra trás, ó, joguei pra trás, travou, jogar pra frente, também travou. Então, agora, está 100%, cara, e eu sofri uns dois anos, mais ou menos, nesse banco desse jeito, né. Sofri também não, né, cara, que é uma coisa que não me incomodava, ele só estava com um joguinho, assim, ó, quando eu andava ele balançava um pouco, agora não tem mais, ele arrumou a parte aqui do pé dos bancos, que ele vai no trilho, né, estava faltando um suportezinho, ele colocou, ele agora está tudo certinho também. E, cara, se eu soubesse antes que dava pra arrumar isso aí, eu tinha levado muito tempo antes. Mas, é, o problema que foi, galera, é que eu fui uns três estofarias aqui da região, aqui de São José dos Pinhais, cara, fui... Primeiro que eu fui lá, o cara chegou, nem olhou direito, cara, na verdade, ele só chegou, olhou meio que por cima dos bancos, falou, ah, não tem que arrumar, você tem que trocar os bancos. Eu falei, beleza, mas você tem alguns bancos aí? Ah, ele falou pra mim que não tinha, e não tinha expectativa de chegar, não sabia quando ia chegar algum banco que dê certo num gol quadrado, e não tinha o que fazer. Aí eu deixei quieto, fui procurar em outro lugar. Acho que passou, acho que alguns meses depois, até eu achar aqui uma estofaria aqui em São José aberta no sábado, no horário que eu consegui ir, porque eu estava no passado, esses anos, dois anos atrás, ainda eu estava fazendo faculdade, então eu não tinha tempo pra nada. Geralmente sábado eu tinha que fazer alguma coisa de faculdade, então eu não conseguia. Aí durante a semana eu não podia ir, porque eu trabalhava, e faltar trabalho pra ver essas coisas também não dava, né? Então, cacei outra estofaria lá no centro de São José, fui falar com o cara lá também, falou que não tinha como arrumar, e tinha que colocar uns outros bancos novos. E também ele não tinha, e também não tinha previsão de chegar, porque ele falou que estava ruim de achar, o banco pagou quadrado, o banco do G5 dava pra pôr, do Voyage, essas coisas assim, também não estava tendo. Aí deixei quieto também, e fui no terceiro, aqui perto de casa também, o cara falou que não tinha como arrumar. Esse aí deu uma olhadinha, mas acho que ele não quis fazer o serviço mesmo, porque ele deu uma olhadinha nos bancos ali, mas não ficou muito, acho que confiante de mexer, e acabou não fazendo, né? Aí, beleza, passou, tentei comprar, corri atrás pra comprar, por que me pareça, a gente, parece que não, mas cacei, 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 fui atrás, não encontrei ali nenhum banco pro goletinho, né? Então daí acabei deixando quieto pra sair, falei, ah, aqui já é um tempo, eu vou ver essa situação. Aí, como eu falei pra vocês, não estava nem esperando o passeio ali no cara, estava aberto, falei, ah, vou, ele trocar uma ideia com o cara, pra ver, né, se ele arrumava, ou se ele tinha algum outro banco pra me vender, né? Aí cheguei lá, o cara falou que não tinha banco, falou que os meus estavam bons, dava pra utilizar ainda, dá pra arrumar, e que banco estava difícil mesmo pra encontrar com o gol quadrado, certo? Aí eu falei, ah, então, fazer o que, né? Arruma esses bancos pra mim, se der, e bora, né? Vamos colocar ele aí de novo. O do passageiro estava mais tranquilo, ele estava, acho que só aqui a regulagem dele já estava funcionando, né? Ele só não estava aqui na parte do trilho dele, e aqui de movimentar o banco pra frente ou pra trás, que estava com algum probleminha lá, e que ele arrumou, foi tranquilo. Agora, já o do motorista, galera, o cara sofreu, na verdade. Porque a primeira vez, ele me gosta, na quinta-feira, falou pra mim, ó, pode vir buscar, que está pronto. Eu falei, beleza, eu fui lá, levei o carro, né, coloquei o banco do passageiro, foi de boa. Na hora de colocar o do motorista, aqui não estava regulando muito bem, porque ele não estava vindo. Aí quando ele vinha, ele vinha torto, vinha até uma altura e não ia mais. Aí eu falei pro cara, ah, não adianta, né, não tem como eu ficar com o banco dessa forma aí, porque vou estar pagando já pra arrumar e depois tem que pagar de novo pra arrumar, porque ele ficou muito pra frente, sabe? Ele travou meio que pra frente, se ele ia até um ponto que travava ali e não ia mais pra trás também. Aí eu tive que falar pra ele, ah, arruma pra mim, porque não vai dar pra ficar assim. Aí ele foi ver, na hora que ele abriu, tive que abrir todo o banco, que é a parte de baixo, pra ver o que estragou no banco que já estava com esse problema, galera. Era a peça que ele falou que é o varão, que é a peça que vai de fora a fora no banco, porque mesmo, né, nessa regulagem aqui, pra hora que você gira, ele vai girando e vai fazer a regulagem. Nesse meu banco aqui, ele tinha quebrado bem no meio, cara. Então foi por isso que não funcionava e a hora que ele arrumou as outras questões ali, e arrumou essa parte de trazer o banco pra frente, esse varão acho que deslocou mais um pouco mais, porque na hora que ele mexeu ali, ele travou. Aí realmente não tinha que fazer. Pra você ter uma ideia, não tinha essa peça pra esse banco, na estofaria inteira dele lá, foi que não tinha nenhum banco que dava pra utilizar, e ele teve que fazer um varão. O problema é que não é só um tubo de ferro, galera, ele é uma, na pontinha, ele é como se fosse chanfradinho, sabe? Pra ele encaixar certinho nas duas extremidades. Então tem que ser numa coisa bem, bem certinho da peça mesmo, né? Não tinha como ser qualquer tipo de ferro pra passar ali. Aí ele fez, ele conseguiu fazer lá, aí na sexta-feira ele me ligou à tarde também e falou que tava pronto, que eu podia ir lá buscar. Aí fui, cheguei lá, coloquei, e deu tudo certo, graças a Deus. E agora só alegria, né? Porque, cara, vocês não sabem. Porque eu não me incomodava, mas era ruim estar andando, de repente você ia fazer uma curva, banquinho pro lado. Ou precisava entrar no carro alguém atrás, mas só tinha que entrar pela porta do passageiro, né? Porque do motorista não mandava o banco pra frente. E também não podia movimentar a distância aqui dos bancos. Então pros passageiros lá, eu travei os dois bancos numa distância ali, tive que travar com uma chave de fenda mesmo. Tive que passar nos dois lugares uma chave de fenda pra segurar, porque ele tava sem a pecinha ali de fazer o corrimão dele ali mesmo. Aí tive que travar ali e não mexer mais nessas duas distâncias. Então pra mim eu tive que colocar um pouquinho mais pra trás pra poder dirigir confortavelmente. Mas o do passageiro aqui eu joguei um pouquinho mais pra frente. Daí o cara vinha meio pra frente assim, ficava sentado. Por mais que ele jogasse o banquinho do passageiro pra trás, ali o encosto, né? Mas ele ficava meio que ereto assim e era ruim pra andar. Mas graças a Deus deu tudo certo, galera. Agora só alegria, né? Agora só curtir o boletinho de banco novo, né? Que agora os banquinhos estão bons. Graças a Deus agora tá tudo certinho com o carro, né? Agora tem mais as situações que eu quero fazer aí de adaptações mesmo, né? Quero ainda levar pra poder fazer a parte ali da carburação que eu falei pra vocês nos vídeos anteriores, né? Quero ver também ali pra fazer a parte interna dele. Quero mexer aqui também nos forros de porta dele também aqui. Nesse quebra-vento aqui também que eu acho que trocar, colocar um fixo, eu acho. Se der pra pôr, né? Esse aqui é móvel, né? Mas vou colocar um fixo também, não sei. Quer trocar as rodas dele também, né? Do carro, colocar umas rodas de frente. Mas aí eu quero fazer um vídeo, pedir a ajuda de vocês, o que vocês acham, qual roda que ficaria legal pôr, né? E também ali quero mexer na questão dos faróis dele. Quero trocar também os faróis, tá com uns problemas minhas também. Mas isso eu vou fazer, mas pra depois eu vou avisando vocês. Beleza? Então, galera, foi um vídeozinho só pra ali dar continuidade da história do banquinho, né? Se ia dar certo ou não, que eu falei no vídeo anterior, que ia mostrar se ia ficar bom o conserto dos bancos, né? Pra mim eu gostei, ficou muito bom. Acho que ficou melhor do que a encomenda, porque se eu tivesse, acho que, comprado outro, não sei se ia ficar tão legal como tá agora, porque já tá acostumado com esses bancos, né? Então se eu precisei arrumar realmente pra deixar de jeito corretamente do carro ali. Beleza? Então valeu, galera. Falou, até mais. Tchau, tchau.